Estamos de volta com mais um, opa dessas cara, mais um episódio de Pokémon Firehead, é, eu acho que tem mais alguns lugares pra ir daqui do barco antes de sair dele, é, eu não sumi aquela escada ali, primeiro eu vou só recarregar aqui o Pokémon, tá todo mundo na merda, opa não é aqui, errei o cômodo, é, mas a parte mais importante foi, eu consegui pegar o, o, o HM Cut, agora eu posso cortar as coisas, então agora podendo cortar as coisas, minha vida facilita muito, em vários cantos novos que eu posso chegar, inclusive, ao ginásio da Cidade Vermelho, nosso capitão mexe em espadas, ele é ótimo em cortar, dizem que ele pode ensinar a cortar, uau, já tenho cortar já, Vamos ver, vamos lá, aiô, arroi, lá, está enjoado? Não estou enjoado não. Machop, machop é easy. Eu vou continuar, vou continuar com ele mesmo então, eu quero deixar logo ele no level 30, depois eu decido o que eu faço da vida. Ah, tinha sido um crítico. Ah, mais um, mais um, mais um e mata, mais um e mata, mais um e mata, mais um e mata, matou. Boa! Boa! Agora quem mais tem? Você deve batalhar. Ei amigo, vamos ter uma batalha? Vamos! Pô, já estou há mó tempão nesse barco já. Ai! Pô, adoro quando ele não vem com bicho de água, pra eu chegar e cagar no pau e eu não ataque nada a ver pra caralho. Imbecil. Pô, se eu tivesse usado um negócio de fogo, o bicho já estava morto demais. Ainda assim, ainda bem que ele nem usou algo que fosse diminuir meu HP. Ainda bem que eu estava com esse TM ali guardado, senão ia ser um boio pra Odish. Ué, ufa! Esfregar o chão é ruim. Que? Ué, tá bom então né? É, eu acho que era só aquilo que faltava mesmo, então vamos lá, eu vou voltar pra cidade de Vermilho. Eu acho que eu já devo começar então o ginásio nesse episódio. Corre, corre, corre! Ah, eu preciso ensinar o... Ensinar o cut pra alguém. Não, absoluta não. Eu vou botar no Farfetch, só por... sei lá mano. Porque não tem mais onde colocar e depois... Depois eu vejo o que faço na minha vida. Veja, essa árvore aqui pode ser cortada. Gostaria de cortar? Sim! 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 Usou cortar? Tchukitim! Agora vamos lá. Ah, essa fase é uma desgraça. Aqui não é lugar para crianças, nem se for bom. Uau! Um Pikachu! Realmente você é incrível, hein marinheiro! Mais um Pikachu! Você realmente é incrível! Play! Acabou! Estou surpreso! Não deveria estar surpreso! Sou peso leve, mas sou bom com eletricidade, por isso estou nesse ginásio. Tudo bem! Taca fogo nesse desgraçado... Perro! Opa! Level 30! Ah! Eu vou manter ele só para vencer esse Magna Might, porque... Emberzinho contra o Magna Might é 10 de cilindro demais! Nossa senhora! Foi super elevativo! Agora eu vou trocar de ordem. Vou tentar deixar a Bagna level 30. Na época do Exército, o Sargento Sanjay era meu comandante. Ele era um Tirano Cruel. Porra! O maluco fascistão! Nossa! Parece ser bem mais velho que ele! Vou ver como é que isso aqui vai nele... Tá! Foi ok! Mas quero ver agora como é que vai o ácido. Mácido é bom! 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 Ah! Lembro daquele vídeo de o Pikachu sobre efeito de arca do Nossa Senhora! Muito bom! Agora tem que apertar os negócios! Ei, há um botão dentro daqui Ah, finalmente Tá, agora vamos lá enfrentar o Salerno Tulurge Ei, o que você acha que está fazendo aqui? Em Cobalt você não sobreviveria Não com esse poder insignificante Digo, os pokémons elétricos salvaram-me Durante a guerra Eles paralisaram meus inimigos Farei o mesmo com você Vai ser louco, né? Estou numa guerra tendo um pokémon pra caralho E causar, né? Pô, doideira Vou jogar a haste nos outros mesmo Vou deixar a geral doidão Ele tem um Raichu também? Não lembro Eu acho que ele tem tipo um Raichu level 25, sei lá, uma praia dessa 24 Equipe dupla Mas não desvia da droga Agora desviou Desviou novamente E agora me matou Tudo bem, acontece A vida é cheia de morte Mas do Mega Chute você não desviou, né, querido? E foi fatal Você derrubou o líder Sargento Surge Isso foi um choque Você é verdadeiro vencedor Bem, leva-se a insignia a trovão Ganhei 2.400 Que bom, muito bom A insignia a trovão aumenta a velocidade dos seus pokémons Isso também permite que seu pokémon use voar Você é especial, certamente tome isso E... Onda Choque Ensina um pokémon elétrico Tá bom Ah, isso tá aqui uma merda Eu, hein, ridículo Mas então, é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui E como sempre Ali na descrição vai estar O save Desse momento exato aqui E você vai poder jogar A hora que você quiser aí Pegar Ah, não, quero continuar o jogo Só que dessa parte aí em diante Usando meus pokémons Então é isso Até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau